Música Histórias não contadas Episódio Aragorn e a fuga de Frodo A Aragorn deu mais uma baforada de fumaça, mantendo o cachimbo no canto da boca. Estava sentado na grama que margeava o rio Brandevin, que naquela altura era mais raso e pedregoso. Mudou a posição das pernas e ajeitou melhor as costas no tronco de uma larga bétula. O sol brilhava radiante, iluminando o pequeno bosque de árvores esparsas. Mesmo o terreno naquela região sendo quase todo plano, Aragorn não via muito longe na distância. Para isso era preciso ir até a outra margem e subir num pequeno morro. Lá era o lugar de vigia dos caminheiros, e era onde estava um agora, sentado e escondido pelas sombras das árvores. De lá se pode ver até aonde a vista dos homens alcança, e para todas as direções. Desde a bifurcação com o caminho verde, como riscos na distância a leste, quanto boa parte da estrada, que vem de Encruzada e do Vale Comprido, no oeste. Seguindo até chegar no Valsan, que era onde eles estavam. O caminheiro vigia fez um gesto com uma das mãos, indicando que tudo estava tranquilo, e que ele iria fazer uma ronda pela margem leste. A Aragorn acenou de volta e continuou sentado, pensativo. Estava preocupado. Muita coisa estava acontecendo no norte, e ele precisava voltar o quanto antes. Mas ele havia prometido a Gandalf, e esse assunto do anel também era de vital importância. Foi no início daquele verão que seus planos tiveram que ser mudados. Era o ano de 3018 da Terceira Era, e naquele final de março, Aragorn ainda não sabia, mas a jornada do anel, e a sua, rumo ao fracasso ou à vitória contra Mordor, estava prestes a começar. Ele estava na varanda de uma das cabanas da pequena vila de caminheiros, que ficava numa região de colinas arborizadas, perto das ruínas de Fornos, no norte de Eriador. Era uma região selvagem e de muitos perigos, mas várias caravanas de gente do sul começavam a se estabelecer em pequenos povoados, dizendo que estavam fugindo da guerra no sul. Esse e outros assuntos mais sombrios, ele estava discutindo com Halbarath e os gêmeos elfos, filhos de Elrond, Eladane e Elrohir, que mais uma vez saíram de Valfenda para ajudar os caminheiros em sua missão nas terras de Eriador. Vimos três wargues nas colinas a leste, dizia Elrohir. Não pareciam perdidos ou dispersos, pareciam batedores. Mas ainda estão bem longe dos agrupamentos dos homens, apazigou Halbarath. Os olhos dos elfos enxergam a longa distância, e estávamos muito a leste quando vós os enxergastes. A sombra se alarga, Halbarath, falou Eladane soturno. E o argues viajam depressa e não temem a luz do dia como os orques. Eladane fala com sabedoria, disse Aragorn pensativo. Precisamos de um grupo veloz e experiente. Vamos interceptá-los antes que cheguem aos povoados. Eladane, que estava sentado no peitoril de madeira da varanda, levantou-se e olhou na direção da floresta. Creio que o nosso conselho terá que ser interrompido. Ele falou, mas com alegria. O mago causador de problemas vem ao nosso encontro. Brincou e logo viram o chapéu azul despontar entre as árvores. A pé, com uma bolsa tiracolo de couro, sua espada Glamdrin e um cajado de madeira retorcida, vinha caminhando Gandalf. Por um momento as preocupações e pesares foram esquecidos, pois Gandalf sempre trazia com ele a esperança e o consolo. E até depois do jantar, nada conversaram sobre as tristezas do mundo. Foi somente depois, ao pé da lareira, sentado em uma cadeira velha de balanço, com o rosto amarelado pela luz do fogo, que Gandalf contou de suas descobertas a Aragorn. Gollum havia ido a Mordor e, sob tortura, contara tudo o que sabia sobre o anel. Agora, Frodo e o condado estavam em perigo. — Tem certeza que é o um que Frodo mantém no condado? — Perguntou Aragorn. — Praticamente. — Ainda farei o último teste, mas todas as peças se encaixam nessa direção. — O um foi encontrado e, para nossa sorte, está sob a guarda de um dos pequenos. Mas não podemos vacilar agora. É preciso o cuidado redobrado e, por isso, vim para cá antes de descer até o condado. — Farei o que estiver em meu alcance para ajudar, Mithrandir. — Falou Solícito Aragorn. — Mas o norte também está sob grandes ameaças, e não posso deixar meus irmãos Dúnedain lutarem essa guerra sozinhos. — Te entendo perfeitamente, Aragorn. — Conciliou Gandalf. — Mas tu tens homens e elfos totalmente capazes de lidar com as ameaças pelo tempo que estiveres em outra missão. Aragorn olhou o mago com mais atenção. Gandalf continuou. — Preciso que desças comigo até Bri. — E junte os caminheiros que estão na região, para fortalecerem a proteção das fronteiras do condado. — Pelo menos até termos um destino para Frodo e o Anel. — Mas já coloquei vários caminheiros vigiando e protegendo o condado e as terras ao redor, desde que me pediste a um ano, quando nos despedimos na ponte, diante dos portões de Frando e o Entrevamata. — Argumentou Aragorn. — Mas agora temos a informação de que Sauron soube do condado e do bolseiro que roubou o Anel de Gollum. — Respondeu Gandalf. — Ele pode ainda não ter chegado tão ao oeste. — Mas com certeza está procurando, mandando seus melhores caçadores atrás do pequeno que carrega o que é seu. — Temos de estar preparados se algum desses caçadores chegar às fronteiras dos pequenos. — Isso se já não chegaram. — Preciso que venhas comigo, Aragorn, filho de Arador. — A demanda está se tornando urgente para nós agora. — Aragorn não recusava conselhos e pedidos de Gandalf. — Confiava plenamente na sabedoria e prudência do mago. — Assim, ele deixou Halbarad e os filhos de Elrond para cuidarem dos Vargs nas colinas e desceu pela antiga estrada que ia de Fornos da Bri com Gandalf. — Quase dois meses já haviam se passado, e até agora as coisas estavam calmas, e apenas pequenas caravanas de fugitivos do sul subiam pelo caminho verde ocasionalmente. A Aragorn ouviu um piar de pássaro e olhou na direção do ruído. O caminheiro vigia estava parado na outra margem, e fazia sinal de que alguém vinha cavalgando da estrada que descia do vale comprido. A Aragorn levantou-se, apagou-o e guardou o cachimbo, e seguiu para a estrada, à beira do val. Quando o cavaleiro, depois de fazer uma curva, ficou mais distinto, Aragorn sorriu. Num trote calmo, vindo para o val, se aproximava Gandalf. Gandalf ergueu o braço, acenando para o caminheiro na outra margem do val, e desceu do cavalo cumprimentando Aragorn com alegria. Parecia muito animado, o que deixou o coração de Aragorn aliviado. Pelo que vejo em teu semblante, as coisas caminham bem na terra dos pequenos. Observou Aragorn, indo com o mago para a sombra das árvores. Tive que dar um empurrãozinho em Frodo, mas ele finalmente começou a agir. Disse Gandalf animado, enquanto prendia seu cavalo numa bétula, perto de uma grama alta, deixando-o pastar. Fico feliz que seja assim, respondeu Aragorn, encostando-se numa árvore e mexendo uma folha arrancada nas mãos. Faz semanas desde que me contaste de tua visita e da confirmação de que realmente é o um que está sob os cuidados do pequeno bolseiro. Frodo está reticente em sair do condado, argumentou o mago. Presumível e esperado. Hobbits não vão muito além de suas fronteiras, e Frodo ama a terra onde nasceu e cresceu. Foi apenas o anseio de ver os elfos, e quem sabe encontrar Bilbo em alguma das terras distantes, que o fez ir da decisão à ação. Ele não me disse em palavras, mas está em seu semblante. Ele irá até Valfenda? Presumiu Aragorn. Sim, respondeu Gandalf. Eu o sugeri, e prometi ir com ele na jornada. Seu fiel jardineiro Sam irá com ele também. Frodo foi hoje até Sacola, aqui perto. Irá vender bolsão aos seus parentes, e comprará uma toca pitoresca nos arredores de Buquimburgo. Assim poderá sair do condado sem chamar atenção. Bem esperto. E quando ele pretende partir? Perguntou Aragorn. Em setembro. Sei que ainda estamos em maio, e isso também me preocupa. Respondeu o mago, vendo o rosto preocupado de Aragorn. Mas vender bolsão e fazer a mudança para Buquimburgo exige tempo, e eu ficarei aqui no condado com ele até partirmos. Respondeu o mago, tranquilizando o amigo. Isso me deixa bem mais aliviado e seguro, meu bom amigo Mithrandir. Sendo assim, creio que irei até o norte, para ver como andam as coisas em relação aos Vargs. Falou Aragorn, deixando a folha cair e desencostando-se da árvore. Voltarei em setembro antes que partam. Irei convosco. Será bom ter um caminheiro como guia nas terras selvagens. E não deixaria essa demanda para outro de minha gente. Muito bom! Exclamou Gandalf sorrindo. As coisas parecem calmas agora. Mas não sabemos como estarão em setembro. E o inimigo continua se movendo. Seus olhos estão vigilantes e atentos. Assim precisam estar os nossos. Ficarei de vigia em sua ausência. Deixarei os caminheiros das fronteiras em alerta. E qualquer mudança ou suspeita, eles vos avisarão. Hanta-lhe, Mellon! Hanta-lhe! Disse Gandalf, abrindo um grande sorriso que enrugava ainda mais seu rosto. Ao mesmo tempo, pensava que o nome Estel que Aragorn tinha quando menino era realmente perfeito. Gilran, como todas as boas mães, sabia a natureza de seu filho. Depois da conversa com Gandalf, Aragorn fez seus preparativos, avisou e deixou suas ordens aos caminheiros que ficariam, tomou seu cavalo e rumou para o norte, seguindo pelo caminho verde. Quem olhasse o Dunadan a cavalgar na estrada de terra, pouco usada e invadida pela vegetação, veria um homem de capa, com boa parte do rosto escondido pelo capuz. E tanto a capa quanto ele, tinham um aspecto surrado e desgastado, pela vida errante e difícil. Ninguém imaginaria que ali cavalgava o último dos grandes reis do oeste. Naquelas terras, ele era apenas um daqueles caminheiros viajantes, com quem não se quer muita conversa. Chamado pela alcunha de Passo Largo. Aragorn, abaixado, olhava uma grande pegada de Warg entre as folhas mortas no chão. Pequenos pingos de chuva já começavam a cair. As nuvens, fechadas e escuras, vinham crescendo desde o norte a horas, e agora pareciam finalmente ter chegado às terras de Fornos. Preciso ir mais rápido. Dependendo do volume da chuva, poderei perder os rastros. Pensou Aragorn, se erguendo e voltando a caminhar apressado. Fazia alguns dias que Aragorn fora atrás da companhia de Halbarath e dos filhos de Elrond, Eladani Elrohir. Mas a certa altura, ele havia encontrado pegadas de Wargis, pelo menos de cinco deles, o que fez ele tomar a decisão de o seguir, em vez de continuar a busca pelos amigos. Para sua sorte, a chuva continuou fina e calma, o que era bom, pois as pegadas continuavam inalteradas. No entanto, a chuva fraca também intensificava os cheiros, o que ajudava um perseguidor com um bom faro. E Aragorn era treinado nisso, mas os Wargis eram, em natureza, muito melhores e detinham a vantagem. Aragorn parou de repente, prestando atenção com olhos e ouvidos. Ele não podia ver ainda, mas sabia que estava sendo observado. Preciso chegar àquela árvore com o galho mais baixo e subir nela. Assim, posso me proteger e fazer mira. Ponderou o Dunadan, avaliando a distância e pensando se conseguiria alcançá-la antes de ser atacado. Ele correu, o mais rápido que o terreno lhe permitiu. Deu um salto, ergueu os braços para alcançar o galho mais acima, mas sentiu um forte puxão na sua capa, caindo com um baque no chão. Olhou e, em meio aos pingos finos de chuva, um Warg gigantesco vinha sobre ele, com sua mandíbula de dentes afiados na direção de seu rosto. Aragorn, num reflexo rápido, puxou a daga da bainha. O Warg soltou um grito de dor. Fora atingido por uma flecha, caindo logo em seguida ao lado do Dunadan. Eladan estava numa árvore próxima, de arco e flecha nas mãos. Ele soltou um assobio curto, enquanto Aragorn se levantava, ainda olhando para ele. Seu sinal indicava que mais Warg se aproximavam do leste. Aragorn então guardou a daga e subiu no galho à sua frente, escalando a árvore até estar com uma boa visão dos arredores. Viu Halbaran, Elorohir e os outros Dunedain espalhados em várias outras árvores, com os arcos e flechas em prontidão. Logo, pelo menos dez Warg invadiram o local, saltando para as árvores onde os Dunedain estavam. Raspando as garras nos troncos, mordendo e arrancando os galhos mais baixos e frágeis. As flechas uniam do alto, às vezes acertando o alvo, às vezes o chão, por conta da agilidade dos enormes monstros. Ela, Dani Elorohir, eram os que tinham a melhor pontaria, por conta da visão elfe. Um dos Varques falava em tom de comando, na língua rude que só os orques e o Senhor Sombrio compreendiam. E Gandalf se estivesse ali. Mas os Dunedain não precisavam de tradutor para saberem que as ordens eram matar todos. Tal era a selvageria do bando. Aragorn sabia que tinha que matar o líder. Assim, o bando se dispersaria e seria mais fácil persegui-los e abatê-los. Aragorn fez sinal para que Eladan retirasse a lança que estava presa às suas costas. Fez alguns gestos com as mãos que Eladan confirmou que compreendera com um sinal de cabeça. E então, Aragorn saltou para o chão. E correndo, lançou uma flecha que passou de raspão no Argy Lider. Este, rosnando, veio em fúria assassina atrás do Dunedain. Que mudou de direção, correndo o mais veloz que conseguia em fuga. Aragorn deu um grito e Eladan atirou a lança, acertando em cheio no Argy Lider, que perseguia Aragorn na direção da sua árvore. A armadilha havia dado certo. Os outros Vargs se assustaram com a perda das ordens e incentivo de seu líder e se dispersaram. Alguns sendo mortos pelas flechas e outros fugindo para dentro da mata. Eladan desceu da árvore e foi ao encontro de Aragorn, abraçando-o enquanto sorria aliviado. — Não deixo de me espantar com a coragem e imprudência dos filhos dos homens — disse ele rindo. Mesmo sabendo de seus poucos dias na terra, eles não se importam de arriscá-la pelos seus. — Não foi minha coragem, Eladan — respondeu Aragorn em tom brincalhão — mas a minha confiança na pontaria dos elfos. Os dois riram e se abraçaram mais uma vez. — Sinto em vos tirar o sorriso do rosto, amigos — falou Elrohir, também alegre, chegando ao local. — Mas ainda precisamos perseguir aqueles Vargs, ou eles voltarão com o dobro em sua alcateia. E nem as lanças de Eladan nos conseguirão salvar. Halbarad olhou pensativo o corpo do Varg Lider no chão. — Fico pensando — disse ele. — Há lobos no extremo norte, mas nem mesmo eles descem tão para sul, a não ser que o inverno seja muito rigoroso. — E temos aqui o Vargs, que são das terras pardas. Isso é muito estranho. — Creio que veremos mais criaturas sombrias e malignas como essas chegando às terras de Eriador, Halbarad. — Falou Aragorn. — É melhor nos prepararmos. — Como bem disse Eladan, a sombra do leste está passando para o outro lado das montanhas. A Aragorn estava certo em suas palavras. — Nos meses que se seguiram, encontraram, além dos Vargs restantes, pequenos bandos de orques, armados e bem organizados, que pareciam fazer um reconhecimento de Eriador e deram muito trabalho aos Dunedain. — Quando setembro chegou, Aragorn voltou a abrir, como prometera ao mago. E lá, ele ficou sabendo que mais do que orques haviam chegado às terras do oeste. — A Aragorn colocava a última pedra sobre o montículo, onde agora descansavam os caminheiros que caíram no ataque dos Nazgul no Valsarn. Isso fora três dias, na noite do dia 22 de setembro. — Eu devia ter estado aqui. — Vamos lá. Pensou em angústia. Lembrou-se da noite seguinte, quando ele estava observando de um ponto atrás da sebe da estrada, na entrada oeste de Bri. Ele esperava Gandalf aparecer com o pequeno hobbit Frodo Bolseiro, para então seguir com eles até Valfenda, como ele havia combinado com o mago em Maio, à beira do Val. Mas a última semana de setembro já estava em curso, e nada de seus companheiros de viagem chegarem ou mandarem notícias. Ele já considerava entrar no condado e seguir até a Vila dos Hobbits, quando viu um cavaleiro subindo pelo caminho verde a toda velocidade. Era noite do dia 23 de setembro, e um ar parado, sem vento, trazia uma inquietude incomum para o Dunadan, sentado e escondido atrás da sebe que ladeava aquela parte do caminho. Quando o cavaleiro se aproximou, Aragorn reconheceu que era um dos caminheiros que lhe havia deixado no valsário. Num salto rápido e sorrateiro, ele foi até a estrada, e antes que a alta sebe que morava Vila de Bri começasse, o cavaleiro parou o cavalo, que relinchou e levantou as patas dianteiras. Aragorn acalmou o animal, que agora, mais tranquilo, permitiu o cavaleiro descer da cela. O caminheiro estava ansioso e assustado, e falava de forma confusa. Ainda bem que eu o encontrei tão rápido, meu senhor. Nasgo, não sabemos quantos. Estão vigiando o Val. Creio que irão atacar, se já não atacaram. Aragorn fez o rapaz tomar um pouco de água e se acalmar. Então, com perguntas diretas, conseguiu fazer o relato do rapaz ganhar mais coerência. Ficou sabendo que os cavaleiros negros de Mordor haviam chegado no Val, na manhã do dia anterior, e o rapaz fora mandado para o avisar sem demora. Mas mesmo o caminheiro tendo pressa e fazendo apenas as paradas para descanso necessárias, não conseguiu chegar no tempo que estipulara sua urgência. Pois era como se uma sombra de medo e pavor o seguissem de perto, e tanto ele quanto seu cavalo fossem retardados por um poder além de suas forças, dizia o caminheiro. Aragorn sabia muito bem o que era aquela sombra. Era a presença maligna que os Nasgo traziam com eles. Aragorn deu um assobio curto e um cavalo veio correndo, aparecendo entre as árvores de um bosque ali perto, parando à beira da estrada, ao lado dele. Aragorn então mandou que o caminheiro descansasse na vila de Bri e depois avisasse o restante dos Dúnedain. Ele desceria para o Val, o mais rápido que seu cavalo conseguisse cavalgar. Mas ele não conseguiu ir muito longe. No dia seguinte, nas colinas de Andras, a Aragorn encontrou vários caminheiros vindos do Val, em fuga. Os Nasgo os haviam perseguido e dispersado, e agora vigiavam o caminho verde. Precisamos chegar ao Val, disse Aragorn decidido. Não deixarei que nossos companheiros apodreçam ao relento. Daremos um funeral digno aos que tombaram em combate. Mas como passaremos pelos cavaleiros negros? Eles vigiam a estrada, argumentou um dos jovens caminheiros. Desviaremos pelo lado oeste, seguindo o mais próximo que pudermos do Brandevin, respondeu Aragorn. Os Nasgo não nos atacarão. Estão à espera de Tocaia. Essa é a maneira que agem. Eles preferem as sombras e o medo. Só atacaram o Val, pois lhes era urgente passarem por ele. Vamos aproveitar a luz do dia. Não é a nós que eles buscam. Aragorn estava certo. Já era alta a madrugada do dia 24, quando chegaram ao Val. E por um tempo, os Dúnedais se permitiram prantear seus amigos e companheiros de batalhas. Enterraram todos em meia uma clareira, num bosque de bétulas. E sobre o local, colocaram um montículo de pedras lisas, retiradas do rio. Aragorn finalmente se levantou, enxugou as lágrimas com as costas da mão e deu ordem sobre onde os agrupamentos deveriam se posicionar e como agir. Então, ele subiu em seu cavalo, seguindo o rumo a Bri, pensando no que faria agora. Entrar no condado e arriscar ainda mais a vida dos pequenos hobbits? Ou esperar de Tocaia na estrada como os Nasgo, torcendo para ter mais sorte e encontrar Gandalf e o portador antes deles? Já avançava o dia 25 de setembro, quando Aragorn foi surpreendido perto das colinas dos túmulos. Uma flecha cruzou o ar à sua frente, fincando o chão. O Dunadan reconheceu a flecha élfica e olhou para a direção de onde ela veio. Um elfe estava parado no topo de uma das colinas e acenou para ele. Então, começou a descer. Aragorn foi ao seu encontro. — Ellen, si la lume no mentielvo! — disse o elfo, abraçando Aragorn, assim que ele desceu do cavalo. — Fomos abençoados com esse encontro inesperado, mas muito aguardado. — O que houve, Melon? — perguntou Aragorn, surpreso e por algum motivo, confortado pela presença do elfo. — Gildor não está contigo? — Gildor pediu-me para procurar-te. — Ele ainda caminha pela terra dos pequenos, creio eu. Ainda demorará para chegar até aqui. Mandou-me à frente na noite do dia 24, quando encontramos o sobrinho de Bilbo, Frodo Bolseiro. Ao ouvir esse nome, Aragorn entendeu o porquê daquele encontro ser tão abençoado. — Frodo Bolseiro? Conte-me tudo, Melon! — disse Aragorn ansioso. O elfo, então, contou do encontro que tiveram com Frodo, Sam e Pippen, nas Colinas Verdes, perto de Bukenburgo, da perseguição dos Nazgul e o que mais preocupou Aragorn quando soube, do sumiço de Gandalf. Ele não estava com Frodo e não aparecera como havia prometido. Isso não era do feitio do mago, somente algo muito sério impediria de vir ou de mandar algum recado. Aragorn decidiu ir abrir. Quem sabe Gandalf tenha deixado algum recado ou ele conseguiria notícias dele com alguém inesperado. — Resperarei-me em agente aqui, longe da visão dos inimigos — disse o elfo. — Se precisar de ajuda, sabes onde encontrar-me. — Abençoado sejas, meu amigo — disse Aragorn abraçando o elfo como despedida. — Agradeça a Gildor por mim. Vós confortastes meu coração num momento de angústia. — Leve toda sorte que puderes e que ela te faça encontrar os pequenos antes dos servos de Mordor — falou um elfo enquanto Aragorn já subia no cavalo. Ambos baixaram a cabeça em uma leve reverência e Aragorn saiu a galope na direção de Bri. Era noite do dia 26 de setembro, uma segunda-feira. A luz amarela de um lampião emoldurava um círculo no chão numa rua deserta. Próximo a ele, nas sombras, Bill Samambaia, erguendo suas espessas sobrancelhas pretas, cochichava do lado de dentro da sebe de sua casa, com um solista esquisito e estrábico que estava parado do outro lado da sebe. A casa de Bill era a última da rua, ficando bem próxima ao portão sul da vila de Bri. — A melhor forma de sabermos se esse tal bolseiro chegou à vila é na estalagem do cevado molengão — cochichou Bill desdenhoso. — Todos os anãos, homens e hobbits vão no pônei empinado para beber e tagarelar. Se esse hobbit veio ou ainda virá pra cá, é pra lá que ele vai. — Muito bem — respondeu o solista estrábico, também cochichando, olhando de vez em quando ao redor, para ter certeza que não havia ninguém por perto. — Vamos lá todas as noites. Bebemos, conversamos, e assim que soubermos de alguma coisa, avisamos eles. Sem atrasos. Eles não gostam de atrasos. — Sem atrasos. Desde que eu tenha o ouro que eles prometeram. O solista apenas assentiu, sem expressão, saindo logo depois em direção à estalagem. Bill esperou ele se distanciar, então, com um sorriso malicioso, abriu o portão de madeira da sebe e saiu para a rua, também seguindo na direção da estalagem. Mas, de repente, um vulto negro apareceu na sua frente, fazendo Bill soltar um grito agudo e feminino. — Ah, é você, canela comprida. Desdenhou Bill, depois que se recuperou do susto. — O que você tá fazendo aí no escuro? Não tem nenhum esquilo pra caçar na floresta? — Estava curioso com as novas amizades que você anda fazendo, Bill. O que você está tramando? — Não é da sua conta, enxerido. Falou Bill com raiva. — Não se meta nos meus negócios e eu não me meto nos seus. Ameaçou e saiu trotando, cheio de orgulho. A Aragorn o observou, seguindo-o de longe, até Bill entrar na estalagem do pônei empinado. Decidiu que ficaria de olho naqueles dois, pois eles eram o tipo perfeito de serviçais que os cavaleiros negros buscariam. Estava parado em frente à estalagem, quando ouviu, longe, o portão oeste ser aberto. Correu sorrateiro entre as sombras, mas não conseguiu chegar perto o suficiente para ouvir a conversa. Conseguiu, no entanto, ver quem conversava com o porteiro Harry. Eram dois Nazgul, escondidos em suas capas negras. O porteiro tinha uma expressão de pavor nos olhos e tremia todo depois que os Nazgul se foram, seguindo pela rua na direção da estalagem. A Aragorn sabia que eles procuravam por Frodo e não havia nenhuma notícia de Gandalf. Foi somente na quarta-feira, dia 28 de setembro, que Aragorn encontrou a comitiva de Gildor. E por eles ficou sabendo que Frodo não fora visto saindo do condado como era esperado. Nossa visão élfica prescrutou todos os caminhos do alto das colinas, e até sairmos de lá, nenhum sinal dos pequenos encontramos. Disse Gildor. — Mas creio que a esperança ainda triunfa sobre o desespero, pois o inimigo não deu nenhum sinal de tê-los encontrado tão pouco. — Vou continuar vigiando a estrada e confiar nessa esperança, Gildor. — Nada mais posso fazer agora. Falou por fim Aragorn. E assim ele o fez. Perambulou pela grande estrada do leste, vigiando, esperando, por vezes ouvindo, chegando com o vento leste, o uivo agudo de um dos cavaleiros, cavalgando veloz pelas estradas, na mesma busca que a sua. E no entardecer do dia 29 de setembro, quinta-feira, a esperança finalmente triunfou sobre o desespero, e a sorte de Aragorn sobrepujou a malícia dos Nazgul. Pois enquanto ele observava a região do alto de uma ribanceira ao lado da estrada, ele vislumbrou cinco pôneis chegando pelos campos, vindos das colinas dos túmulos. Quando se aproximaram, Aragorn viu que eram quatro hobbits e um velho Tom. Um alívio imenso veio sobre o Dunadan. Mas ele ainda precisava saber se eram os hobbits que ele procurava. Então escondeu-se, ouvindo a conversa deles com Tom Bombadil, depois que eles chegaram à estrada. Um dos pequenos falou algo sobre ser perseguido aquela noite. Tom respondeu e falou sobre cavaleiros da Terra Negra. — São eles! Aragorn pensou. Mas ele precisava ter certeza, então continuou ouvindo. Os hobbits se despediram de Tom, e agora conversavam sobre a estalagem de cevado. Então um deles disse, — Por favor, lembrem-se de que o nome Bolseiro não pode ser mencionado. Eu sou o senhor Sotomonde, se for preciso dar algum nome. Aragorn respirou aliviado. — São eles! Ainda há esperança! Esperou os hobbits se afastarem, foi até o seu cavalo e rumou para abrir. Ainda precisava convencer Frodo de que era seu amigo e estava ali para ajudá-lo, sem Gandalf para confirmar isso. Onde estava Gandalf? Aragorn olhou as estrelas surgindo em meio a farrapos de nuvens, enquanto a noite chegava rápido e as luzes da aldeia de Bri começavam a se destacar na colina à frente. Aragorn olhou as estrelas e as luzes da aldeia de Bri Aragorn olhou as estrelas e as luzes da aldeia de Bri